Eu fiz um vídeo esses dias atrás falando sobre uma pré-venda que está rolando da DX Protocol, que é esse vídeo que está aparecendo aí na tela, vou deixar ele no card e também o link na descrição. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer aqui algumas atualizações da DX Protocol. A DX Protocol é uma ICO, que é uma oferta inicial de criptomoedas. Toda vez que uma criptomoeda é lançada, ela é uma ICO. E eu vou mostrar aqui todos os detalhes, como você faz para adquirir essa criptomoeda, como você faz para participar da pré-venda e as atualizações que foram lançadas agora recentemente. E só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, os ativos citados não podem ser considerados como recomendação de compra e venda. A escolha de ativos é de responsabilidade de cada um. O MVP da DX Protocol foi publicado e também anunciado novas parcerias, faltando menos de um mês para a listagem oficial da DX Protocol. E com esse MVP, você pode criar o seu próprio mercado de NFT. Aqui nessa página, eu vou clicar com o botão direito, vou traduzir para o português. E veja aqui, economize tempo, reduza custos e otimize a eficiência com soluções revolucionárias de arrastar e soltar sem código, facilitando a transição para o Web3 para empresas e indivíduos. Aqui tem o lançamento do aplicativo, logo aqui para baixo. O que é o assistente Web3? O assistente Web3 Wizard é uma solução Web3 de última geração que revoluciona as transições de organizações. Empresas e indivíduos com funções contínuas, sem conhecimento de código e de arrastar e soltar, proporcionando velocidade, incomparável flexibilidade e eficiência. E logo aqui a gente consegue ver alguns recursos da Web3. Crie contrato inteligente com a Smart Contract Wizard, sem código e sem conhecimento. A criação de contratos inteligentes torna-se simples e sem complicações. Construa seu mercado NFT, crie suas próprias NFTs, gestão de ativos, pagamentos baseados em Web3. E assistente P2E, capacita as equipes de desenvolvimento de jogos a integrar seus jogos no Play2End. Isso aqui é muito legal. Facilita a criação desses jogos, sem exigir nenhum conhecimento técnico da Web3. Principais vantagens aqui, abordagem sem código, funções de arrastar e soltar, interface amigável, economia de tempo, funcionalidades abrangentes, medidas de segurança e privacidade. Aqui mostra como funciona. Crie seu perfil, criar contrato inteligente, criar NFT e tokens, iniciar distribuição. Então aqui está faltando menos de um mês para a listagem. A pré-venda já está aqui na oitava rodada, faltando 6 dias e 14 horas para finalizar. O preço hoje está 0,053 cento de dólar. E quando passar para a nona rodada, vai aumentar já para 0,075. Então quanto antes você participar, mais barato você paga aqui nessa ICO. Mas lembrando que essa aqui não é uma recomendação de compra. Você deve pesquisar aí antes de você decidir fazer o investimento. E já houve uma queima aqui de 57 milhões do seu supply. 50% e praticamente já foi queimado a IDX Protocol. E aqui nessa página, que eu vou deixar os links todos no primeiro comentário fixado, você clica aqui em lançamento do aplicativo. É onde você vai criar uma conta. Você clica aqui em Sync Up. Coloca o seu nome, e-mail, cria uma senha, confirma ela. Basta você aceitar os termos e clicar em Sync Up. Eu já vou fazer o login aqui. Aqui dentro da plataforma, logo do lado esquerdo aqui, já tem meus NFTs, criar NFT, API Web3, tem o que? O contrato inteligente, sistema de pagamento, Web3 negócios. Então tem todas as opções aqui do lado esquerdo, que é uma plataforma bem completa. Aqui também, assistente Web3, plugin. E logo aqui abaixo, o que você pode aprender no DX Support Academy. Fundamentos da tecnologia blockchain, criação de contratos inteligentes sem experiência em codificação, criação e gerenciamento de NFT, integração de sistemas e muito mais. Ou seja, a plataforma facilita a vida de quem não tem experiência com codificação e tudo, facilitando você criar suas NFTs aqui, jogos dentro da plataforma, sem precisar entender de código. E aqui são as parcerias que a DX Protocol tem. Aqui no Twitter, você pode verificar aqui todas essas parcerias aí. Olha, tem mais aqui também, outra parceria aqui também. Então veja que a plataforma é uma plataforma séria que contém parcerias aí com grandes empresas sérias no mercado. E aqui o ICO listado na Cripto.com. E olha, duas semanas restantes, está em andamento. Aqui a data aqui, no dia 21 de 8 de 2023. E aqui o endereço aqui do contrato. Então o link vai estar na descrição para você fazer o seu cadastro. E aqui dentro da plataforma, para você adquirir e fazer parte aqui da pré-venda, aqui você clica em Buy Now. E aqui comprando, você já consegue mandar direto para a sua carteira. Seja Metamask, Trust Wallet. E veja aqui que falta 10 dias para terminar esse valor aqui de 0.053. Você clica aqui em Buy Token. Aqui você adiciona o montante que você quer adquirir. Aqui o método de pagamento, se é BNB, BUSD ou USDT, você escolhe também. Colocando a quantidade aqui, você vai ver aqui a quantidade total de tokens que você vai adquirir. E aqui você escolhe se você quer conectar a sua carteira para efetuar o pagamento. ou fazer o pagamento via Metamask. Então galera, essas aí são as atualizações da Dex Protocol. Uma ICO que você pode ir aproveitar a pré-venda e comprar a preços baixos. Lembrando que se trata de uma criptomoeda. Então você comprando ela muito barato, o potencial de valorização é bem maior. Eu vou deixar os links todos no primeiro comentário fixado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Um abraço e falou! Um abraço e falou!